E sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, gente. Hoje nós vamos falar sobre os sete estilos universais. Vou falar quais são eles e também como descobrir qual é o seu estilo. Sim, todo mundo tem estilo. Quer saber qual é o seu? Então corre pro vídeo. Mas antes, já se inscreva aqui no canal, já ative as notificações e me siga lá nas redes sociais, gente. E vamos lá! Então vamos conhecer os sete estilos universais, gente. E vocês vão perceber que ao falar dos sete estilos, vocês vão se identificar com alguns, tá? Não fique perdida se você se identificar com mais de um. É super normal você ter mais de um estilo, tá bom? E pra que descobrir, gente, qual é o seu estilo? Isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença na hora de você comprar a sua roupa. Você vai realmente comprar uma roupa que você vai vestir. Uma roupa que tem função pra você. E também vai te ajudar a se comunicar com o mundo. Isso mesmo. A gente passa uma mensagem dependendo da roupa que a gente escolhe, dos acessórios, do nosso comportamento, né? Então o nosso jeito de se vestir, ele transmite uma mensagem. Então nós vamos ver um pouquinho de tudo isso aí nos sete estilos. O primeiro estilo aqui que nós vamos falar é o casual ou natural. Vocês vão perceber que esses sete estilos, às vezes eles têm nomes diferentes, mas no final é o mesmo conceito. O estilo casual, esportivo, é aquele estilo básico. Que as pessoas falam, não, essa pessoa tá sem estilo. É um jeans e uma t-shirt básica. Mas sim, é um estilo. E ele é chamado aí de natural estilo casual. É daquela mulher simplificada. Que usa cores neutras, roupas básicas, tecidos leves, um linho, muita t-shirt, muito moletom. A pessoa ama um tênis. É uma mulher que preza realmente pelo conforto. Ela preza por aquelas roupas básicas. Ela não liga muito pra se arrumar, sabe? De, ah, preciso estar com cabelo impecável, nada disso. Então é uma mulher que realmente gosta de estar com aquelas roupas mais esportivas. Uma calça de academia, talvez com uma t-shirt ou moletom. Pode até usar uma calça jeans mais reta, sabe? Nada muito marcando o corpo, muito apertada. Ela não gosta de nada que traz desconforto. Então ela vai sempre usar mais aquela calça mais reta, né? Muitos looks com composições de moletons. E fica muito bonita. Ju, e dá pra ficar estilosa com esse estilo casual básico? Sim, com certeza, gente. Olha, uma maravilhosa, assim, que dá pra ver claramente esse estilo nela, é a Gisele Beach. Olha, o cabelo mais natural, despojado dela, olha. Uma roupa simples, roupa simples, e tem esse estilo todo que tem gente que vai falar, ah, parece desleixada e tudo, mas não. A pessoa não se vê assim. Então é uma mulher que é uma praticidade. Ela usa acessórios simples, mais básicos, brincos pequenos. Aquele relógio sempre esportivo no braço. Ela sempre vai ter um guarda-roupa versátil, porque as suas peças são realmente peças com tons neutros, cores básicas. Então sempre vai, pegou ali uma roupa, já combinou com a outra. Bolsa vai priorizar aquelas transversais, porque é prática, rápido pra levar atrás, conforto também. Então tudo isso aí envolve um estilo confortável, casual e básico, gente. Agora vamos falar do estilo clássico tradicional. É a princesa dos dias de hoje, gente. A maravilhosa Kate. Vou até deixar a foto, o look dela, olha. É uma mulher clássica. É uma mulher confiante, madura, que sabe realmente o que quer vestir. Ela não se preocupa em andar na modinha, mas realmente ela preza por roupas clássicas, com modelagens maravilhosas, roupas com tons neutros, usa muito o monocromático, quase nada de estampa. E a sua preocupação é em se vestir bem, em estar arrumada. Ela usa muita faiataria, no dia a dia ela vai usar um jeans, vai usar uma camisa, um blazer. De tênis a escolha dela vai ser sempre um sapatênis, algo mais clássico também, que combina aí com os seus looks, né? Então essa é uma mulher clássica. E agora vamos falar do estilo romântico, gente. Essa é uma mulher super feminina. Ela vai abusar dos babados, de renda, vai usar muitos laços, flores nos vestidos, saias. É uma mulher que gosta muito do plissado, manga bufante. Os tons são aqueles tons mais claros também, neutros. Tons pastéis, um rosinha, um azul, um verde, menta. Então são essas cores leves, doces. Ela é uma mulher delicada, vai usar acessórios mais delicados, pérolas, sapatos de bico redondo. Gente, não que quer dizer que se você é uma mulher romântica, você tem que usar todas essas coisas. Talvez você não vai se identificar com um babado. Às vezes você não vai usar muito babado, porque você não se identifica. E não tem problema. Você não precisa entrar numa caixinha e usar tudo o que o estilo romântico tem. Ah, eu não gosto do sapato bico redondo. Então assim, não é que você tem que usar. Mas muitos pontos você vai se identificar. E agora nós vamos para o quarto estilo, que é o estilo sexy sensual. Mas calma que não é um estilo vulgar, gente. Isso mesmo, tem que tomar cuidado porque ele pode puxar para o estilo vulgar. Essa mulher, ela gosta de roupas que marcam as curvas do corpo. Então, por exemplo, se ela vai usar um jeans, é aquele jeans mais justinho e tal. Tem clientes que já chegam. Ah, eu quero aquele jeans levanta bumbum, que é aquele que tem um recorte arredondado atrás. Então dá aquele formato. Gosta de ver as curvas do seu corpo. Uma roupa mais modelada. Às vezes, se ela vai colocar uma pantalona, ela vai jogar com certeza por baixo aí um bode, né, por baixo. Ela vai usar um decote. Ou então ela vai deixar o ombro mais à mostra. Um vestido sempre vai ter uma fenda. Gosta um pouco da roupa mais curta. É uma mulher poderosa que até nos seus gestos, comportamento, passa uma mensagem ali mais sedutora. Vai usar muitas cores fortes, como vermelho, preto. Ama um couro. Ama também um animal print. Sabe fazer essas combinações. Gosta de brilho também. Tudo isso faz parte desse estilo sexy sensual. Quinto estilo, o dramático ou moderno. É uma mulher repaginada. Aquela mulher poderosa. Ela passa uma mensagem de mulher forte, personalidade forte. Então ela usa muito acessórios marcantes, roupas impactantes, mix de textura, lã, couro, bota marcante. Então ela deixa sempre uma marca por onde ela passa. Ela passa essa mensagem de uma moda repaginada, de uma mulher moderna. O nosso sexto estilo é o elegante, sofisticado. Gente, é uma mulher que ela tem uma essência, que ela é elegante por si própria. Se ela tem uma postura de mulher elegante, no seu jeito, vem dela, sabe? Essa elegância, ela vai sair impecável. Aquela mulher com cabelo impecável, maquiagem, acessórios impecáveis. Vai usar presilhas, vão estar impecáveis. Todas as pedrinhas ali, ela valoriza muito todos os detalhes. Vai usar tons neutros. A roupa é impecável. Ela ama uma roupa boa, com uma modelagem maravilhosa. Não que sejam roupas de marcas, de grife, mas roupas com ótimas estruturas, que vestem bem, sabe? Roupas que você vê a qualidade ali, ela anda com postura. Gente, isso vem da pessoa, essa elegância, jeito de falar, de se comunicar. Então, é um estilo que vem próprio dela. E, às vezes, até as clientes chegam na loja e falam, ah, eu quero algo mais elegante. Então, sempre a gente vai mostrar ali looks mais neutros, peças mais monocromáticas. A gente vai formar um look ali monocromático e tal, ou um blazer, uma camisa bem bonita, bem alinhada, com aquela modelagem, né? Que super valoriza, que deixa impecável no corpo, bom caimento, tudo impecável. Aquele look, assim, com cara de rica mesmo, como dizem, né? Vamos agora para o nosso último estilo, aí o sétimo estilo, que é o estilo criativo. Gente, é aquele estilo fashionista. Ela tem um mix de tudo aí. Tudo que a gente falou, ela consegue fazer esse mix de tudo, ficar super estilosa. Ela junta as cores, faz aquele bloco de cores. É uma mulher que realmente ama sair e marcar por onde passar. Então, um jeans, uma t-shirt, nunca para ela. Ela quer algo diferente, algo criativo, algo que vá chamar atenção, que vai destacar. Ela ama estampa, ama cores, faz mix de texturas. Ela vai da cor mais clara, mais escura. Então, assim, é uma pessoa ousada, que não tem medo realmente e forma ali seus looks como peças marcantes. Então, essa é uma mulher que faz parte aí do estilo criativo. E aí, gente, vocês se identificaram? Me conta já nos comentários com quais estilos vocês se identificaram, com qual você não se identificou de jeito nenhum. Porque isso é muito legal. Como eu falei para vocês, vocês não têm que se colocar numa caixinha e falar eu sou esse estilo e eu vou andar assim agora, pronto e acabou. Não. Mas é um norte para você se achar, juntar ali, formar o seu próprio estilo para você se conhecer e falar, meu, isso daqui eu nunca vou usar. Por mais que eu achei bonita ali a atriz usando, ali no Pinterest, achei bonita ali na influencer usando, mas não é meu perfil. Às vezes você vai achar bonito, vai comprar, e você vai falar, não, não consigo usar isso porque não é o seu estilo. Então, você conhecendo os estilos, você consegue se identificar melhor. Gente, olha, e no próximo vídeo eu vou dar várias dicas para realmente, olha, apresentei em todos e eu vou te ensinar a descobrir qual é o seu estilo. Então, assista o próximo vídeo, se inscreva aqui no meu canal para vocês não perderem aí o próximo vídeo que está muito legal também, com bastante informação interessante para vocês, tá bom, gente? Então, aguardo vocês no próximo vídeo e não se esqueça de comentar aqui que eu quero saber, qual foi o seu estilo, com quais você se identificou aí e aqueles que você não se identificou de maneira nenhuma. Me conta nos comentários e já ative as notificações para você não perder o próximo vídeo. Um beijo e até mais! Tchau! Tchau!